Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Rei Lopes, seja bem-vindo ao canal do Descontão do Rei e vamos para o vídeo logo? Vai lá, sobe a vinheta! Ah, então você está aqui porque eu sou bebedouro, sou purificador de água, está caindo com um mijo de água, certo? Gente, eu já fiz um vídeo aqui há um bom tempo dizendo que eu ia te ajudar a melhorar a vazão do seu bebedouro e agora eu descobri o X da questão e quero ensinar para vocês, é rapidinho mas antes disso, eu queria convidar vocês a participar do meu grupo de ofertas do Descontão do Rei porque você não é bobo, você gosta de economizar, não gosta assim como eu então, na descrição do vídeo aqui tem o link para você acessar os grupos de ofertas do Descontão do Rei então lá tem oferta todo dia, oferta muito boa que vale a pena e você não é benço de ficar pagando caro porque quer, porque dinheiro não nasce dinheiro, certo? então, depois acessa o grupo de oferta aí pessoal, então vamos lá, sem delongas e antes de começar, queria pedir para você, que depois você esquece deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que sempre vai ter vídeos interessantes e úteis, como esse daqui e aí depois, no final, se você não gostar, você desfaz tudo, certo? vamos lá então, gente e aí, gente, então vamos lá purificador de água Electrolux PE11D, tem o PE11X, que ele é o prata mas enfim, esse modelinho aqui quero mostrar para vocês como que está saindo água desse purificador aqui é vergonhoso, vamos lá ver olha lá, meu amigo, o senhor está assim também? vergonhoso, né? mas vamos lá, agora é fácil, não é difícil você vai poder melhorar essa vazão vergonhosa aqui vamos lá? meus amigos, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora é remover essa tampa aqui de trás do seu purificador eu já adiantei aqui, já tirei, são quatro parafusos aqui, 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 aqui olha lá, são seis e tem dois aqui embaixo certo? então pega uma chavinha Philips e remove eu vou desligar aqui vou desligar ele para a gente poder usar e, como eu disse, eu já tirei aqui os parafusos então é só remover a tampa vamos perguntar perdi garantia se fizer isso? provavelmente sim, gente porque você vai mexer aqui dentro dele tá bom? então, se quiser fazer isso depois e passar um ano de garantia eu acho melhor e aí, é bom que você abrir você pode até limpar o seu para enfiar isso daqui gente, vamos lá, então para a gente arrumar é fácil você vai precisar de uma chave de fenda grande eu não tenho então eu tenho aqui uma chave de bicicleta que eu achei e vou mostrar que dá certo também então a gente vai fazer o seguinte você está vendo aqui, olha esse negocinho branco aqui, olha pois é, é aqui que a gente vai mexer pessoal, sentido horário aqui tem um X dá para ver, tem um X aqui certo? se a gente tirar isso aqui, sentido horário ele vai apertar essa válvula aqui e vai fazer com que a água entre com mais pressão logo ela vai sair com mais pressão ali então, você está vendo que ele está até meio erguidinho aqui do nível dá até para perceber que ele está um pouquinho além desse nível aqui então a gente vai apertar ele no sentido horário vamos lá olha, sentido horário, o relógio gira vamos apertar aqui essa chavinha aqui não é para isso, mas deu muito certo aproveitando já, deixa o like no vídeo se você não fez isso ainda viu meu filhinho, minha filhinha ativa as notificações e bora lá vamos aprender a dar pressão gente, eu queria saber qual a lógica da Electrolux usar esse tipo de mecanismo aqui eu não vejo lógica de verdade, gente não vejo mesmo e é uma coisa escondida e detalhe, eu já levei esse meu purificador em assistência e eles nunca regularam isso daqui eu precisei dar um corte para mudar a câmara de lugar mas vamos lá, você viu que eu já girei lá no sentido horário vamos limpar, vamos liberar aqui na válvula e vamos ver se deu certo provavelmente deu certo porque aquela válvula é ajuste de pressão dele olha aqui, você lembra como estava? olha agora deu certo, tá bom, tá muito bom então vocês viram que é simples não é um bicho de sete cabeças eu acho que aí uma chave de fenda com uma boca grande é mais fácil da gente apertar tá bom, então aperta é um pouquinho duro não é facinho mas aperta o que lhe dá um apertar gira sentido horário até a hora que você não aguentar mais e aí você faz o teste tá legal? e aí? deu certo, não deu? então gente se deu certo queria pedir então que você deixe o like no vídeo se inscreva no canal ative as notificações e comenta aqui pra mim se deu certo pra você pode ser? e não esquece entra no grupo do Descontão do Rio porque você não é besta e você gosta de economizar valeu gente? um beijo fiquei feliz deu certo o vídeo e tamo junto valeu tchau tchau vou tomar uma bagunha aqui vai olha tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.